No 7 Expo 2016 eu converso agora com o Nivelli Daljúnior, ele é VP de tecnologia da rede amazônica de TV e foi moderador do painel sobre automação. Tudo bem Nivelli? Seja bem-vindo. Queria que você falasse para a gente quais são as vantagens ou necessidades da automação. O nosso painel focou bastante essa situação. Ele começou com a Daniela Souza falando sobre o lado empresarial de se automatizar. O porquê de se automatizar, quais são as vantagens, quais são as necessidades. Porque hoje com a grande variedade de conteúdos que são obtidos e a necessidade de qualquer empresa de comunicação ter que disponibilizar esses conteúdos em várias plataformas e essas plataformas, cada uma tem um formato, então se não se automatiza há uma grande dificuldade em se conseguir todas essas opções de fornecimento de conteúdo. Depois a própria Daniela deu um enfoque também para o jornalismo, que o jornalismo hoje, as fontes do jornalismo, saiu da maneira tradicional que era só a câmera da equipe de externa que obtinha as notícias. Hoje ela vem por internet, ela vem pelo Instagram, ela vem por YouTube, ela vem por uma série de outros formatos, de outras tecnologias. Isso tudo precisa ser agregado que hoje essas tecnologias todas fazem parte de um contexto geral. depois, o Marcelo Blum, da Videodata, ele falou sobre a automação do play-out. Essas fontes todas que eu já mencionei, elas também fazem parte depois de você ter uma variedade muito grande de conteúdos para colocar no ar. E automatizar o play-out é a maneira de dar segurança, dar confiabilidade e a otimização de todo o sistema de exibição. E em seguida foi o Almari Pereira, da ROS, que falou também da automatização em produção. Que também, aparentemente, produção parece não ser o modelo ideal de usar uma automação, mas foi mostrado no painel que essa é uma das grandes vantagens de você poder automatizar a sua produção. E se terminou com o Rick Belden, que é da Grasvale, foi um dos criadores da automação em cloud. Bom, falando em cloud, me colocaram aqui que é uma das tendências do mercado, basicamente a automação em cloud. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse funcionamento e por que dessa tendência. Por que agora o cloud realmente está ganhando espaço. Porque existem várias formas de você usar o teu conteúdo. Porque uma vez que você cria esse conteúdo, você tem aquele que você tem uso imediato, que é o jornalismo do dia a dia. Tem aquele que você usa de vez em quando, quando você vai fazer uma retrospectiva no final do ano e tudo mais. E tem aquele que você guarda o parquivo. E então a movimentação é muito pouca, porque isso você vai usar em matérias especiais. Então o cloud entra em várias situações. Você então não precisa usar espaço e equipamentos da tua empresa quando você pode armazenar esses conteúdos em empresas especializadas nisso. Existem estudos, existem várias formas de você poder avaliar que a utilização em cloud hoje é uma realidade e é também uma tendência. E é evidente, depende muito da região onde você está, depende muito das condições de internet de acesso. E depende muito do que hoje toda empresa está tomando a devida precaução, que é o disaster recovery. Que você precisa ter, para preservação do seu conteúdo, o armazenamento em sites diferentes. Se por alguma razão acontecer um problema naquele teu site principal, você tem como recorrer a um outro site, geralmente fisicamente fora do teu ambiente de trabalho, onde você pode recuperar. não só as informações do teu conteúdo, como também a tua operacionalidade da estação. Então, nesse painel foi mostrado quais são os critérios que se utilizam para uma análise da utilização do cloud e quais são as precauções e os cuidados que você deve ter para preservar tanto a sua empresa quanto a sua operação. Excelente. Obrigada pelo bate-papo. Obrigado. Sete Expo 2016, o maior evento de broadcast e novas mídias da América Latina.